As vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de um minuto por vereador inscrito, para a apresentação de votos de pesar, louvor ou congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Lucas Dio. Obrigado, presidente, nobres colegas, público presente, todos que nos assistem. Quero fazer uma saudação especial aos colegas advogados, a doutora Ana Furlan, presidente da Ordem dos Advogados, subseção de Caxias do Sul, que está aqui presente. Mas hoje gostaria de fazer um voto de congratulações à doutora Mariana Mota Dio, médica nefrologista, pelo seu aniversário e desejar muita saúde, muitas felicidades. Ela que realiza um belo trabalho em Caxias do Sul. Parabéns, doutora Mariana Mota Dio. Um grande abraço. Obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Felipe Grêmio Maier. Peço a palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, aproveitar esse momento e a presença dos integrantes da Igreja Beyond Church, que estão aqui hoje. Ocuparão o espaço do Acordo de Lideranças para apresentar também um voto de congratulações pelo trabalho feito, pelo grande exemplo dado durante todo esse processo que o Estado do Rio Grande do Sul viveu nos últimos meses, toda essa campanha feita na Igreja e tudo o que eles fizeram pelo Estado do Rio Grande do Sul, por Caxias do Sul, pelas mais variadas cidades e regiões do Estado. Alguns números aqui que eu faço questão de ressaltar, do que eles colaboraram e arrecadaram, 200 mil peças de roupas, 5 mil peças de roupas íntimas, 90 toneladas de alimentos, 2.500 kits de limpeza, 5 mil kits de higiene pessoal, 4 mil pares de calçados e 100 mil litros de águas. São números impressionantes e depois, aqui da tribuna, eles vão poder detalhar um pouquinho mais, mas faço questão, em nome da Casa, de entregar depois esse voto de congratulações por todo o trabalho solidário feito por vocês, por Caxias do Sul, pelo Rio Grande do Sul e pelas cidades mais afetadas e principalmente pelas pessoas. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Adriano Bressan. Peço a palavra. Peço a palavra. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores. Eu gostaria de fazer dois votos de pesar hoje. As familiares da Laides de Macedo, mãe da minha amiga Rose e sogra do meu grande amigo Vanderlei, mais conhecido como Vandi. Infelizmente, recebemos essa notícia triste. Era moradora da Zona Norte, a dona Laides de Macedo. Infelizmente, ela estava hospitalizada e veio a falecer na terça-feira. Então, é com muito pesar que a gente esteve presente no velório e fomos levar o nosso conforto. E também ontem, pelo falecimento do Sandro Gonçalves de Sales, que dos familiares de uma amiga que conheci há muito tempo, trabalhou junto comigo. E eu quero externar os meus sentimentos aqui à Karina Nicole, que é uma pessoa especial para todos nós que trabalhamos junto com ela e veio a perder este ente querido. Então, falecimento do Sr. Sandro Gonçalves de Sales, nossos sentimentos por esta perda irreparável. Obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, vereador Clóvis Xuxa. Obrigado, presidente. Cumprimento a presidente, novos pares. Cumprimento o pessoal que está aqui nos acompanhando hoje aqui. E eu quero fazer um voto e congratulação aí para a Codeca, onde eu tive duas situações na semana passada, um recolhimento de um entulho. E eu solicitei, e quando cheguei aqui na Câmara, ele já tinha recolhido. E ontem, um vizinho meu também me solicitou para recolher mais um entulho que estava acontecendo lá ao lado da casa dele. E, graças a Deus, eu solicitei lá o Fernando. E o Fernando também recolheu imediato. Então, eu quero meu voto e congratulação. Vai aí para o Fernando, aí da Codeca. Nós precisamos, dentro do poder público, ter pessoas que trabalham com o coração. A gente sabe que diversas secretarias têm diversas pessoas que trabalham com o coração, se esforçam pela comunidade. E essas pessoas me representam, já que eu sou um vereador de bairro, um vereador que também está sempre apoiando as causas mais necessitadas dos bairros. E eu vejo, quando eu encontro pessoas, assim, que dão a solução aos trabalhos e vai à busca, ajudar as pessoas mais necessitadas, eu me identifico. Por isso, eu quero fazer esse voto e congratulação a essa pessoa tão querida, que é o Fernando, aí, do setor de recolhimento, aí, da Codeca. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Juliano Valim. Muito bom dia a todos que estão aqui presentes no plenário e quem está em casa. Parabenizar aí a visita da advogada Mari Mendes, uma grande amiga, conhecida, excelente profissional aí no nosso município de Caxias do Sul. A Cíntia e também a presidente e a Ana. Então, uma satisfação e sejam bem-vindas à Casa do Povo e aos demais aí que estão nos presenteando com a vossa visita. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Rose Fergeri. Eu também quero desejar um bom dia a todos, todas nós, principalmente quem está aqui, né, parabenizar pelo trabalho feito, relatado agora pelo vereador Felipe, mas fazer um bom dia especial a minhas colegas vereadoras, opa, desculpa, minhas colegas advogadas, a Ana, né, que é a presidenta da OAB, a Mari, a Cíntia, que a gente já se conhece há algum tempo. Eu acho que o trabalho, né, esse mês também, para dia 12, dia do advogado, da advogada, é um dia importante. A OAB tem cumprido o papel, assim, ao longo dessas datas, tanto aqui na cidade, como no estado, no país, importante nas lutas, nas causas sociais, nas causas nossas, né, vereador Dio. Então, acho muito importante esta participação. E nos cinco segundos que me restam, lembrar que hoje é o Dia Mundial do Aleitamento Materno. Então, é uma campanha que começa agora, vai durante todo o mês, porque é o agosto dourado, e é uma data importante para a gente pensar, porque amamentar é em todo lugar, em qualquer circunstância. Obrigada. Sem mais inscritos, encerramos o espaço das pequenas conversas.